É verdade, a Norinco está de olho na Vibraes, vamos ver. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Não, o pessoal fala em 70 mil baixas de Israel. Eu não acredito muito nisso. Mas tem gente que fala em 70 mil baixas. E eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Mas menos de mortos de Israel, para mim, é pelo menos 3 mil. Pelo menos 3 mil mortos. Menos que isso, não dá 3, 4, até 5 mil mortos, eu acho que foi. Então, as coisas são complicadas. Mas a gente avisou lá atrás. Lembra, eu estava na Jovem Pan, avisei, falei, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Israel vai pegar uma pedrela pela frente, combater em túnel, é um negócio muito complicado. Eu lembro, na escola de cadeias, quando a gente tinha que entrar em túnel, eu ficava... E tinha um amigo meu, ele já morreu, coitado. Ele ficava desesperado, desesperado em túnel, desesperado, tinha que empurrar. Ficava desesperado em túnel. É a pior... Eu me controlava, cara. Falar, pô, vou, calma, vai passar. Vai, você ficava pensando, vai passar, daqui a pouco acaba. A luz tá ali, vambora, 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 vambora. Mas... É, o pessoal ficou histérico. Mas é, eu estava certo, não adianta nada. Ficaram putinhos, não adiantou nada. Aí eu estava certo, acabou. Mesma coisa com a história da Ucrânia. Aí falaram, falaram, chearam, chearam, chearam. Eu estava certo. Estou cagando um bombom para essa turma aí, gente. Eu falo aquilo que eu acho que é certo, a gente estuda e acabou. Ué, quem tem claustrofobia, paciência, cara. Eu ficava desesperado, fechava a luz, vambora, vambora. Vai acabar, vai acabar. Ficava pensando, vai acabar, vai acabar. É uma hora que acabava.